Estamos de volta, estamos de volta pessoal Sejam bem-vindos novamente Vamos para a segunda partida Agora em cancha, pela equipe Vasco da Gama Sandro e João Luiz Pela equipe Amigos do Marinho, Vinícius e Spock Primeira bocha jogada pelo Sandro, muito forte Escapou, perdeu um pouquinho a noção da força Deixou muito longo o ponto lá Facilitando a vida do nosso amigo Vinícius Sejam todos bem-vindos amigos, muito boa noite Sejam bem-vindos à Rede Bocha de Televisão Amigos do Dom Bochas Facebook Vinícius já chegou e já matou o ponto Perfeita bola lá do Vinícius Ponto no chão da equipe Amigos do Marinho 1 a 0 de partida Para Amigos do Marinho Nosso amigo João Luiz vai para o Rafa Vamos acompanhar Concentração do João Partiu João Luiz Parada de bola no lugar Que espetáculo de Rafa do João Luiz Nosso querido companheiro João Luiz Da Gela Lu A maior e melhor sorveteria de Guarulhos E o Vinícius ponteou de novo Segundo a bocha para matar o ponto E é perfeita a bocha do Vinícius Espetáculo de ponto Perfeição Que perfeição de bocha do Bigo Nosso amigo João Luiz vai de novo no Rafa Partiu João Rafa Meia bola Estourou o Bolim para o fundo E segurou Bolim trabalhou o cavalo lá e segurou Spock no Rafa Pegou trancando o Spock Mas parece que o ponto continua cinza Parece Que Rafa maravilhoso pegou o Spock lá Parece que o ponto ainda é da bocha cinza Do Vasco da Gama Parece E é Ponto no chão Vasco da Gama de Vila Guilherme Pegou trancando na boca E não conseguiu segurar o ponto Nosso amigo Spock vai pontear pelo cavalo Aqui da esquerda A intenção de achar o Bolim lá Se achar o Bolim Fica uma jogada perfeita Olha Um pouquinho mais atrás O balanço Ele é perfeito Ponto no chão Amigos do Marinho Seja bem-vindo Amigo Valdir TCC Boa chá Boa noite Boa semana Marcão Tamo junto Marcelo Chanes Quem ganhou ontem Zé Ouari De Pedreneiras Olha Marcelo Eu não estava lá Essa hora Eu não sei amigo Não sei Acho que empatou Logo que acabou O torneio As partidas oficiais Aí eu já fui pra casa Eles ficaram lá até Dez da noite Acho Ou mais até Nosso amigo Biribinha O Sandro Vai no Rafa Pelo Vasco Partiu O Sandro O Rafa Achou o Bolim Pular errado Parece que pagou um Quase paga seis Ali o Sandro Foi uma só Doninho Um ponto Para Amigos do Marinho Que loucura Quase paga um monte É Um a zero Para Amigos do Marinho Com Vinicius Spock A Bocha não para A Bocha não para Sejam todos Bem-vindos Novamente Como meu amigo Luciano Edmont Junto com a Larissinha Lá de Condor Sejam sempre bem-vindos Meus amigos Companheiríssimos Nossa querida Larissinha Quatro aninhos Nossa face Espectadora Assídua De todas as competições Beijo Larissinha Nosso patrocinador Adriano Rodrigues Mendes Seja bem-vindo Vem no Rafa João Luiz Partiu João O Rafa Passou Passou O Rafa Vem de novo João Segunda Bocha Do João Perfeito Duas bochas No chão Da equipe Vasco Da Gama Outro ponto Perfeito Do Vinicius Perfeição De ponto Do Bigo Atrasado No Bolinho Espetáculo De ponto Nosso amigo Sandrinho Do Vasco Vem no Rafa Partiu Sandro Rafa Passou São três Bochas Do Vasco Jogadas Contra Apenas duas A equipe De amigos Do Marinho Vem no Rafa De novo Tem que rabiscar No mínimo Para não pagar Seis Partiu Sandrinho Seis pontos Mais Para a equipe Amigos do Marinho Só jogando Pro forma Seis mais Vai a sete Sete a zero Para amigos Do Marinho Para quem não conhece O Marinho Olha o Marinho Aqui ó pessoal Nosso amigo Marinho Linda da bocha Paulistana Nosso amigo Vinícius Vai ponte A sete a zero Para amigos Do Marinho Meu amigo Geraldo Peterline Lenda da bocha De Valinhos Boa noite amigo Marcão Satisfação Um abraço Para todos os ouvintes Tamo juntos Sabiá Lenda Da bocha De Valinhos Seja sempre Bem vindo Companheiro Belo ponto Lá do Vinícius E o João Luiz Vai no Rafa Se posicionou Para os dois Pegou Meia bola Do lado Errado Ponto No chão Amigos do Marinho Clóvis Roberto Chus Boa noite Marcão Quem ganhou a primeira Amigos do Marinho Venceu a primeira Estava perdendo A partida inteira Estava perdendo Sempre perdendo De repente Conseguiu uma virada Maravilhosa Bruno e Brizola Meu amigo Glauber Seja bem vindo Companheiríssimo Dona Renata E meu amigo Artuzinho Seja bem vindo Glauber Obrigado aí Pela companhia Amigos Spock No Rafa Estourou o meio Onde vai voltar O bolinho Olha a pancada Do Spock Olha onde voltou Ponto no chão Da equipe De Vila Guilherme Vasco da Gama Tamo junto Glauber Obrigado aí Pela companhia Amigo Meu amigo Raul Mola Bocha Das Astúrias Guarujá Vamos ver o que Que vai fazer Spock Bigo Vai pontear O Spock Vai esticar O ponto Lá embaixo No meio Da câncer Na chegada Da linha Do ponto Lá Cima da linha Vai parar Vantagem de Bocha É do Vasco Meu amigo Maicon Luciano Seja bem-vindo Companheiro Boa noite Amigo Marcão Melhor narrador Tamo junto Muito obrigado Amigo Tamo sempre junto Companheiro Como meu amigo Carlos Melo De ouro fino Minas Gerais João Luiz Vai no Rafa Pessoal Vantagem de Bocha Do Vasco Melhorar só um pouquinho Aqui a imagem Partiu Partiu João Luiz No Rafa Meia bola Continua com o ponto No chão Vasco Meu amigo Eduardo Rodrigues Companheiríssimo Seja sempre bem-vindo Edu Meu amigo Cristiano Zanardi Um ponto Para o Vasco Pessoal 7 a 1 No placar Na segunda partida Meu amigo Tito Lenda Lenda da Bocha Paulistana Clube Benfica Vila Guilherme Vamos junto Tito Meu amigo Valtensir Dos Santos O gaúcho Mais mineiro Da Bocha Seja bem-vindo Valtensir Meu amigo Marcão Bela transmissão Tamo junto Companheiro Abraço Do gaúcho Gaúcho Mais mineiro Do Brasil Direto De Belo Horizonte Tamo junto Valtensir Seja sempre bem-vindo É Belo Horizonte Mesmo que você mora Né Valtensir Ou é outra cidade Desculpa Meu amigo Fábio Spat Simplesmente O maior Produtor De pimentas Picles E conservas Do mundo Diretamente De Jaú Forte Abosta Do Biribinha Nosso amigo Sandro Passou demais Até saiu Do vídeo Facilitou A vida Do Vinícius Tamo junto Voltensir Voltensir Direto De BH Meu amigo Gaúcho Mineiro Ronaldo Freire Rosa Seja bem-vindo Muito obrigado Voltensir Pela companhia Viu amigo É uma honra Bocha Bocha Do Brasil Meu amigo Chicão Passofundo Hoje é dia de te curtir Meu amigo Marcão Tamo junto Chicão Simplesmente Ícone da narração De Bocha Em todo o país Estaremos juntos Chicão Se Deus quiser Pela primeira vez Vamos estar juntos No Panamericano Lá em Pato Branco Vai ser uma honra Chicão Trabalhar ao seu lado Meu amigo Nosso professor De narração Simplesmente A melhor narração E transmissão De Bocha Brasileira Perfeição De ponto Agora colocou Amigos do Marinho Colou no gulinho Muito obrigado Meu amigo Adriano Rodrigues Nosso patrocinador Enviando estrelas Ao canal Muito obrigado Pela honra Reconhecimento Do nosso trabalho Obrigado Adriano De coração Meu irmão O melhor churrasqueiro Do mundo Adriano Rodrigues Mendes Meu amigo Chicão Passofundo Se você precisar De um churrasqueiro Do melhor Do mundo Pode chamar Meu amigo Adriano Rodrigues Ele larga Tudo aqui Em São Paulo E vai Para Passofundo Eu vou Junto com ele Simplesmente O melhor churrasqueiro Do mundo Meu amigo Adriano O João Ponteou Nunca curto Pode balançar Vai passar direto Balançou Passou direto Ponto no chão Amigos do Marinho Última bocha Do Vasco Vem de novo João Luiz Seus do Zé Múrcia Seja bem vindo Seuzinho Essa é melhor Essa é a força Para chegar no ponto Vai defender um pouco O ponto Vai tocar Vamos ver o que vai fazer A dupla Agora Amigos do Marinho 7x1 No placar Para a bocha amarela Tem duas Para trás Eu acredito Que ele vai Pontear Tem um encosto Se trombar Na dele Fica com duas Se trombar Na cinza Fica com duas Quase impossível Perder o ponto E é isso Que mesmo Que ele vem fazendo Ponteou Nunca curto Essa vai pegar Na cinza Direto na cinza Olha lá Perfeita a bocha Do Spock Dois no chão E vai pontear Para seis Tem o paredão Para segurar A bocha Ponteando Para seis Bem jogada A bocha Do Spock É seis pontos Seis pontos Mais Perfeita A jogada Da dupla Spock Vinícius Doze É treze a um Treze a um Para a dupla Amigos do Marinho Segunda partida Um a zero De partida Para Amigos do Marinho Meu amigo Zequinha Seja bem vindo Zequinha Companheiríssimo Número Número dois Do ranking De Campinas Junto Zequinha Obrigado pela companhia Amigão Gilvan Tanque Boa noite Marcão Gilvan Tanque Limeira Quem ganhou a partida De mil reais Então Gilvan Eu não estava lá Gilvan Eles jogaram Eles jogaram Várias partidas Eles jogaram Várias Jogaram mais de Doze Quatorze Partidas Parece que empatou Ficou empatado Parece E logo Logo Que acabou As partidas Do Campeonato Paulista Eu já fui Para casa João Luiz No Rafa Perfeito Pegou o Bolim Parece que o ponto É do Vasco Eles ficaram jogando Acho que até Dez da noite Ou mais Se não me engano Não só Seu Zé E o E o E o Ari Tinha mais Mais dois Jogando lá Ricardo Mira Boa noite Marcão Meu amigo Ivan Simões Tem um Spock Aqui também Só que esse Não é narrador Meu amigo Chicão Esse aqui É o nosso Cientista da Bosch Esse que vai jogar Agora Ronaldão Conhecido como Spock Jogador Conhecidíssimo Joga desde criança Super conhecido Aqui na cidade De São Paulo E conhecedor Profundo da Bosch Dessa modalidade Da nossa modalidade Vira e mexe Ele faz comigo Comentário Ele fica do meu lado E me comentariza Nosso amigo Spock Super famoso Aqui na cidade De São Paulo Todos conhecem Da Bosch Muito difícil Alguém que não o conhece Olha o João Rafa o meio Peso de bola Perfeito Rafa do João É isso aí meu amigo Ivan Simões Direto de Passo Fundo Estaremos juntos Lá em Pato Branco Em dezembro Dezembro Estaremos lá Se não me engano Dia 13 14 de dezembro Estaremos na cidade De Pato Branco Panamericano Campeonato Internacional Em duplas Regra Panamericana Vamos ter várias duplas Da Argentina Do Uruguai Paraguai Peru Enfim De toda a América Latina Disputando com as máquinas As duplas brasileiras Nosso amigo Ronaldo Spock Irrafou a gaveta Bem Trancou o Rafa Na gaveta Saiu estourando A bosta do adversário Ponto no chão Amigos do Marinho Meu amigo Celso Luiz Vanzella Seja bem vindo Batoré Companheiríssimo Batoré Voando Simplesmente voando Meu amigo Batoré Jogando muito a bosta Ontem Ontem tivemos Uma maravilhosa vitória Da equipe Ipiranga Do Tatuapé Na final do Campeonato Paulista Metropolitano Jogando A Vila Diva São Caetano Contra Ipiranga Do Tatuapé Na casa do Vila Diva Tivemos 3 a 2 De vitória Para a equipe Ipiranga Do Tatuapé Jogaram Simplesmente O fino da bosta Meu amigo Batoré Foi um deles Jogou demais Sandrinho Vai rafar Com tábua Olha Levou sorte Que a bosta Pulou e coiceou O bolinho Parece que ficou Uma cinza No chão Domingo Que vem Aqui na sede Do Ipiranga Tatuapé Vamos ter A grande final Do Campeonato Paulista Metropolitano Cinco partidas Ipiranga Tatuapé Sorocaba Parceria com Sorocaba Contra Vila Diva Parceria São Caetano 13 a 1 Para a bocha Amarela Tem um Rafa De meia bola Para fazer dois Ou até três Ou até três Três bochas Se pegar meia Para o lado certo Pode afastar As outras duas Cinzas Ali Tem uma bocha Para trás Cada um Tem uma bocha Para trás Cada um O Bigo Vai pontear Não quis Rafa Vai pontear Apenas o Bigo É a última bocha Da dupla Amigos do Marinho E tem uma Para trás O Vasco Olha a bocha Do Bigo Chegou E matou O ponto Eu acho Que o Vasco Vai rolar Com o cavalo Ali Rolar na tábua Com o cavalo Para achar Aquele bulim Achou Pode fazer oito Não achou Paga uma Eu acho Que ele vai fazer isso Eu acho Vamos acompanhar O Sandrinho Só rolar Com o cavalo Ali Na lateral Direita Achou o bulim Faz oito Vamos acompanhar O Sandro Do Vasco É o que ele vai fazer Vai pontear Nunca curta Ali No cavalo Olha lá Um pouquinho Mais atrás Quase pegou Parece que é uma Bocha Uma bocha Da equipe Amigos do Marinho Oi do Vasco Então é uma Do Vasco 13 a 2 Então Aliás Isso é 13 a 2 13 a 2 Para a equipe Amigos do Marinho Meu amigo Guiné Seja bem-vindo Guiné Companheiro Do Vila Diva Tamo junto Guiné Muito obrigado Pela companhia Amigo Boa noite Ótima transmissão Grande abraço Bom jogo A todos Tamo junto Guiné Meu amigo Daniel Maral Marcão Ainda tem Bocha Na portuguesa Eu jogava Malha Junto com Seu Reis Meu grande amigo Seu Reis Já está no céu Infelizmente Acabou Viu Daniel Acabou Infelizmente Já fazem A Malha Já fazem Se eu não me engano 9 anos Que acabou Na portuguesa 9 ou 10 Acho que são 10 Já E a Bocha Infelizmente Acabou Ano passado Mudanças Em todo o clube Por causa da pandemia Mil problemas Financeiros Também não tem Mais Bocha Na portuguesa Nem Bocha Nem Malha Já Emilionel Boa noite José Roberto Monteiro Tamo junto Paulo Castro Seja bem-vindo Paulinho Grandão Lenda Lenda viva Da nossa Bocha Brasileira Nosso amigo Paulo Castro Joga todas as modalidades De Bocha Em alto nível Isso que é o melhor Seja bem-vindo Paulinho Grandão Quinta-feira vai estar aqui A equipe Caieiras Vai jogar Contra a equipe Operário Valinhos Quinta-feira Quinta-feira pela manhã Pessoal Feriado Agora dia 2 De finados Quinta-feira Às 9 da manhã Caieiras E Valinhos E Valinhos O vencedor de Caieiras E Valinhos Vai fazer a semifinal Com o vencedor daqui Ô Chicão Vou ver se eu consigo Uma pra você Chicão O Clube Vasco da Gama Completou 100 anos Ô João Só vira um pouquinho As costas aí João Ó lá Chicão Ó Sempre Sempre Vasco 100 anos 100 anos de história Do Clube Vasco da Gama Na Bocha É o clube cofundador Da Federação Paulista de Bocha Vou ver se eu te consigo Uma Chicão Vou fazer uma do 15 pra mim Aí sim rir O Clube Vasco da Gama Justamente agora dia 15 Dia 15 de novembro É o dia do aniversário Do Vasco da Gama 100 anos de história Ponto no chão Da equipe Vasco da Gama O Vinícius deixou curta a Bocha É isso aí ó O Luciano Medina do Vasco Foi avisando aí Dia 15 Aniversário do Clube Vasco da Gama De Vila Guilherme Zona Norte de São Paulo Eu moro do lado Chicão Moro encostadinho Ó lá Balançou Achou a Bocha do Vasco E deixou duas Ficou com duas né Dois pontos no chão Da equipe Amigos do Marinho O Spock é jogador aqui da casa Conhece bem ali a cancha Pela canaleta ali Ela sempre abre um pouquinho Pra esquerda ali Tem que acertar a força né O João Luiz vai pontear igual É uma canaleta de fora a fora Ou a valeta né Como falam no sul Só que tá forte do João Quando tá forte ela não abre Ela vai direto Se vem com a força correta Ela vem abrindo pra esquerda Última Bocha do Vasco Essa tá com a força melhor Ela vindo mais curta Ela vai vindo pra esquerda Agora ó Ela vai abrindo pra esquerda E segura o ponto Meu amigo Ivan Simões Vou levar umas camisas do 15 pra você Eu não consegui entender a palavra Que contém o meu Que contém meu clube A 15 de novembro Fundado dia 15 de novembro Beleza Chicão Tô junto Eu só não entendi a palavra Depois de você Será uma honra Chicão E vou usar sempre amigo Clube 15 de novembro Passo fundo Nosso amigo Spock Ponteou Força pra chegar apenas Vamos ver se chega Vai chegar pra brigar Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Ponto no chão do Vasco da Gama Ah entendi Agora entendi Chicão Coincidência Mesmo dia do Vasco É isso aí meu amigão Eu coincidentemente Eu moro bem ao lado Moro bem pertinho Do clube Vasco da Gama Só temos amigos lá Clube sensacional Família Família Comunidade portuguesa Comunidade portuguesa Vasco da Gama Vasco da Gama Associação portuguesa de desportes Que aí já é o clube Do futebol Da portuguesa do futebol Enfim O clube completo O balneário E na Bocha Tem ali o Vasco da Gama Ao lado tem o Benfica Que também é comunidade portuguesa E tem um pouquinho mais Assim Menos de um quilômetro dali O Lusitano Que era Malha e Bocha Hoje é só Malha Os quatro clubes Da comunidade portuguesa Bem pertinho do outro O ponto do Vinícius Aliás O ponto do Sandrinho Ficou largo O Vinícius matou o ponto E o João derrubou De novo Ponteando o Vinícius 13 a 3 Para a Bocha Amarela Ponto no chão Da equipe Amigos do Marinho Meu amigo Zé Luiz da Silva Boa noite Marcão Ribeirão Preto Vamos juntos Seu Zé Seja bem-vindo Companheiríssimo Clóvis Robert Schultz Marcão Jogaram oito bochas No ponto Nunca tinha visto Incrível essa jogada Então Vale vaga Para ficar na semifinal Entre os quatro melhores E ninguém Quer arriscar Na última partida Agora Na outra partida Nós vimos Um erro Que aconteceu Um, dois errinhos Que cometeram A equipe do Vasco Da Gama Estava vencendo Tomou uma virada Olha que bela Bocha do Sandrinho Espetáculo de ponto Pois o Sandro Matou o ponto E encobriu o Rafa A vantagem é Amigos do Marinho Os meninos de preto Pode até Rafa sua bocha De trás Que tem duas Para trás A equipe Amigos do Marinho Com Spock E o Vinícius Meu amigo Valdecir Alves E Bauru Companheiríssimo Seja sempre bem-vindo Seu Valdecir Como a nossa Querida Companheira Dona Sandra Vargas Muito boa noite Dona Sandra Diretamente da cidade De Sorriso No Mato Grosso Companheiríssima Seja sempre bem-vinda Dona Sandra Gaúcha Moroni Mato Grosso Amante da bocha Sempre nos assistindo Prestigiando É uma honra Para nós Dona Sandra Seja sempre bem-vinda Nossa esteticista Massoterapeuta Lá de Sorriso Um pouquinho forte A bocha do Spock Vai passar Ponto no chão Do Vasco Bocha Cinza Eduardo Quinta-feira Pela manhã Não é quinta-feira Não Ô Niri Já está marcado A partida Do corte fácil Com o Vila Diva Não A segunda que vem É segunda-feira Que vem Eduardo Segunda-feira Que vem Corte fácil Contra a Vila Diva São Caetano Aí já é Semifinal Já né Aqui estão jogando Para ir para a semifinal Quem ganhar Daqui Vai pegar O vencedor De quinta-feira Agora Valinhos E Caieiras Um ponto mais Para o Vasco 13 a 4 Sejam todos Bem-vindos Amigos Clube Piranga Do Tatuapé Com a nossa Companheiríssima Dona Sandra Vargas Lá de Sorriso Mato Grosso Seja sempre bem-vinda Viu Dona Sandra É sempre uma honra A presença Das meninas Da bosta De todo o Brasil Sempre nos prestigiando 10 mil reais 10 mil reais Em premiação Do primeiro Ao quarto lugar Na competição Quem vencer Aqui Já estará Entre os quatro Melhores Sandrinho Ponteou Pelo canal Passou Só um pouquinho Vinícius vai fazer Uma primeira tentativa Para matar esse ponto Pela canaleta Ainda existe Seu Valdeci Só que hoje Não tem mais bocha Hoje é só É só malha Mas ainda Está lá O Lusitano Bem jogada A bocha Do Vinícius Olha Se não fez Empatou Parece que fez Ponto no chão Do Vinícius Amigos do Marinho Meu amigo Rafael Trombeta Seja bem vindo Companheiríssimo São Caetano E Valins Não se largam mais Rafael Estaremos juntos De novo Estivemos Nos Jogos Aberto E agora Na Copa União Lá em Votuporã Valinhos São Caetano Juntos novamente Será uma honra Para nós Meu amigo Rafael Trombeta Vamos acompanhar O João Luiz No Rafa Partiu João Rafa Estourou Bolim Para o fundo Olha Parece que o ponto É do Vassa Estourou Bolim Para o fundo Mas continuou Com o ponto O João Luiz O Spock O Spock Vem no canto Perfeita A bosta Do Spock Ponto no chão Amigos do Marinho É isso aí Rafael Parabéns pelo trabalho De transmissão Quis o sorteio Colocar varinhas E São Caetano Na mesma chave De novo É isso aí Rafael Estaremos juntos Vai ser um prazer Gigante Estaremos lá Na linda Votuporanga Cidade Sensacional Exatamente 525 Km Daqui da cidade De São Paulo Vamos ver Nosso amigo Sandro Vai rafagar a veta Partiu Sandro Rafô Deixou o ponto No chão Ficou com o ponto Amigos do Marinho Leonardo Satoro Boa noite Marcão Seja bem vindo Léo Tamo junto João Luiz No meio Perfeito Marcão Preciso Contato Do Gaiola Você tem o número Se pode me passar Eu tenho Só não tenho Como passar Agora Guilherme Vou ver Se alguém Escreve Aqui pra mim Aí eu passo O Spock Vai rafar o meio Aí pessoal Bem no Rafa O Spock Perfeito Perfeito Rafa Ponto no chão E vai rolar Pra duas Ô Lu Você pode escrever Por favor Pra mim Um papelzinho O telefone Do Gaiola Estão pedindo Aqui na live Passa a bolo O Lubrega O Lubrega Vai escrever Eu te passo Já aqui Né Ó O Vinícius Se posicionou Pro Rafa Vamos acompanhar Rafa Meia Dois pontos mais Vai a quinze Quinze a quatro Amigos do Marinho Seja bem vindo Meu amigo Wanderlei Godoy Boa noite Amigo Marcão Kelvin William Máquina Simplesmente Máquina Da equipe Piranga Tatuapé Tamo junto William 1 a 0 Para Amigos do Marinho Primeira partida 1 a 0 E agora Quinze a quatro Na segunda partida Amigos do Marinho Ô Guinei Pega a caneta Que eu vou falar Pra você Guinei Já está com a caneta E papel na mão Guinei Pode ser lápis Também Belo ponto Lá do Vinícius Vai pontear Também O Sandro Do Vasco Pouquinho Mais curta A bosta Do Sandro Não sei Se chega Vai faltar Vai faltar Força Faltou Força Não conseguiu Fazer o ponto E encobriu Parcialmente O Rafa Vai pontear Vai pontear Segundo a Bocha O Sandro Do Vasco Ponto pequeno Para cobrá-la Opa Meu amigo Arlindo Filho De Pindamonhangaba Oi Guinei O Arlindo Filho Colocou Não sei se você está Tendo acesso Celular Do nosso amigo Osimar Fábio Gaiola 983017171 O prefixo Se não me engano Lá é 12 Se não me engano Acho que é 12 9 É Prefixo 12 983017171 O seu Arlindo Colocou na live Obrigado Lu É isso aí mesmo Lubrega Prefixo 12 Guinei Prefixo 12 98301717171 Celular Do nosso amigo Gaiola Muito obrigado Alindo Filho João Luiz Ponteou Por fora Vai faltar Força Também Foi bem jogada Só faltou A força Para chegar Chance gigante De matar A partida Agora A dupla Amigos do Marinho Última Bocha Do Vasco O João Vai pontear Essa pode Tocar E levar Para o ponto Não teve Força Não teve Força Ponto No chão Amigos do Marinho Vamos ver O que vai fazer Vinícius vai pontear Lá pessoal Vai usar o cavalo Para tentar Trombar Na dele Bem jogada Muito bem jogada A bocha Do Vinícius Vai trombar Na dele Perfeita A bocha Do Vinícius Perfeição De ponto Parece Que são duas Parece Muito bem jogada Espetáculo De bocha Do Vinícius Meu amigo Jamil Ortiz Boa noite Marcão Infelizmente Perdemos O principal Colaborador Do clube Parque São Lucas O Douglas Sanches Inclusive Jamil Fizemos aqui Um minuto de silêncio A nossa amigo Infelizmente Muito novo Não sei se você lembra A idade dele Jamil Mas acho que é 50 Não deve ser muito mais Do que 50 Perfeita A bocha Do Spock Para a vitória Perfeição Perfeição De ponto Vitória Então Da equipe Amigos do Marinho Aê Marinho Parabéns Olha o Marinho Aqui Parabéns Marinho Bela equipe Parabéns Vigo Parabéns Parabéns Vinícius Obigo Parabéns Belo jogo Bela partida Parabéns Spock Parabéns Belo jogo Bela partida Parabéns Joãozinho Parabéns Sandro Parabéns Equipe Vasco da Gama Vila Guilherme Parabéns Mais um então Mais uma equipe Na semifinal Pessoal Equipe Amigos do Marinho 47 anos É isso aí Jamil Eu falei 45 Errei por pouco Viu Nili O Douglas Tem há 47 anos Jamil Tá na live Aqui Jamil Nossos sentimentos A toda a família Parque São Lucas Sentimentos A toda a família Do nosso amigo Douglas Que Deus possa Confortar a todos Infelizmente É a nossa vida É a reciclagem Natural da nossa vida Que Deus possa Confortar a todos Da família Parque São Lucas Principalmente Do nosso companheirinho Douglas Tamo junto amigo É isso aí pessoal Boa noite Marcão O sinal do Wi-Fi É do clube Ou são seus dados móveis Eu tô usando do clube Hoje Ricardo De vez em quando falha amigo De vez em quando falha Infelizmente Meu amigo Andrezinho Viu Nili Andrezinho da Bocha De Guaratinguetá Conhece não É isso aí pessoal Sírio Bevilacqua Tamo junto Quilumbo Santa Catarina Encerramos então pessoal Vitória da equipe Os meninos de preto Parabéns Bruninho Parabéns Vinícius Spock Parabéns Amigos do Marinho Tamo junto Paulinho Semifinalista Vão esperar Caieiras Ou Operário Valinhos Na quinta-feira É isso aí Adriano Faleceu nosso Douglinhas Do Parque São Lucas Quarenta e sete anos Quarenta e sete anos Infelizmente Pessoal Muito obrigado pela companhia Djalma Gonçalves Boa noite Marcão Campo Morão Audiência Professor Djalma Muito obrigado a todos Pessoal Hoje acabou mais cedo Muito obrigado pela companhia Uma excelente semana A todos Excelente final de noite De segundona aí pessoal Muito obrigado Quinta-feira de manhã Tem mais hein Quinta-feira pela manhã Estarei aqui transmitindo Operário Valinhos Contra Caieiras Beleza pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado pela companhia Essa é a quarta edição Da Copa Ouro De Bocha Rafa Lúcio Politi Valendo 10 mil reais Em premiação Do primeiro ao quarto lugar Abraço a todos pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado pela companhia Fui Tchau